salve galera do youtube sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do meu canal eu sou dorton tutoriais e se você passou aqui pela primeira vez calde paraquedas não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações como você sabe o youtube também bugado em todas as pessoas estão recebendo as notificações então clica no sininho para você recebê-las em tempo real beleza estou trazendo conforme o título duas dicas para o seu whatsapp ou seja dois truques também beleza a primeira delas é como excluir um contato lá do seu whatsapp beleza automaticamente isso mesmo você já tentou excluir aquele contato do seu whatsapp não tá conseguindo então eu vou dessa dica agora eu vou escolher então aqui galera um contato fictício para mostrar para vocês vocês irem contatos vocês clique no contato que você quer beleza excluir e aqui você vai clicar aqui em editar tá legal clicando aqui na frente do número do celular você vai continuar colocar asterístico beleza e vão dar ok depois de ter feito isso galera é só ir lá no seu whatsapp excluir que vai sair de boa lá rapidinho do seu contato do seu whatsapp beleza o contato vai sair vai ficar ocultado permanentemente beleza isso é rapidinho faça e teste e comente aqui agora vamos para nosso segundo truque que é a nossa segunda dica só daquelas mensagens de voz que você recebe então eu vou trazer aqui um aplicativo o aplicativo é esse é o tal que fácil beleza vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo se você testar e gostar comente aqui nos comentários ele é sensacional e eu vou mostrar para vocês como ele vai funcionar agora beleza então vamos lá então a mensagem vai ser nessa mensagem que eu vou utilizar esse efeito beleza galera de acelerar vocês podem ver aqui é só você selecionar o áudio e nos três pontinhos clicar em compartilhar tá legal clicar no aplicativo talk fast link na descrição que vou deixar aqui é a voz normal 1.25 agora vou acelerar olha aí galera e vai acelerando beleza galera eu posso também reduzir tá e ficar lentamente o áudio então pessoal o nosso vídeo nossa dica nosso truque foi esse eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo beleza se inscreva no canal ativa o sininho de notificações para não ficar de fora para não ficar de fora do nosso vídeo nossos tutoriais e como vocês já sabem eu vou ficando por aqui forte abraço a todos vocês e lógico galera até o nosso próximo vídeo valeu e aí 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 e aí